Oi, 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 oi! Terça-feira hoje, né? 30 de junho. Caramba, último dia do mês de junho. Quem foi que tu me deu de vida aí? Quem que me deu paçoca? Quem que assou o quadrinho igual a gente aqui na escola, em casa? Quero ver depois as conversas, tá? As redações que nós vamos fazer. Vamos lá! Hoje é, como eu já falei para vocês, 30 de junho, terça-feira. Nossa disciplina, matemática. E o nosso conteúdo, expressão numérica, envolvendo as quatro operações. Vamos pegar o nosso livro na página, nas páginas, 117, 118 e 119, certo? Bora lá! Podemos definir as expressões numéricas como um conjunto de operações fundamentais, como adição, subtração, multiplicação e divisão. Como uma expressão numérica é formada, formada uma operação, devemos resolvê-las, obedecendo algumas regras. As expressões numéricas são sequências de operações com números ligados ou não com o sinal de associação. Esses sinais são parênteses, né? Que a gente vai ver daqui a pouco como é que resolve. Cochetes e achadas. Bora, menino! Para de comer aí, para a subvenção da aula. Bora, bora! Agora isso está tabuado. Agora, ó, o bicho vai pegar. Bora lá! Agora, em uma expressão numérica, se aparecer apenas operações de adição e subtração, efetuamos essas operações na ordem em que aparecem, ok? Bora ver! Aqui, ó, 165 mais 876 menos 256. O que é que fala a régua? Eu vou o quê? Fazer a adição desse primeiro modelo na ordem que está, ok? Vou pegar aqui e vou somar. Ah, eu sei fazer de cabeça. Então, eu vou pegar você bem aqui no ladinho. Vocês podem fazer no caderno, quando vocês forem resolver a atividade, ou podem fazer no lado, se der espaço no nível de vocês. 165 mais 876. Começamos sempre da unidade para a dezena, é isso? Bem fácil essa conta. 5 mais 6, 11. Vai 1. 6 mais 7, 13. E 1, 14. Vai 1. 8, 1, 9, 1, 10. Deu? 1041, né? Aí, já resolvi aqui, vou colocar aqui a soma dessas duas primeiras parcelas aí. E vou seguir, que aqui é menos, né? Menos 250 e 7. Deixa eu te aumentar aqui, porque está muito pequenininho isso aqui. O que é que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar 1.041. Vou dar mais espaço aqui, vou fazer bem aqui. 1.041 menos 257. Vou diminuir. 1, dá para tirar 7? Quem falou que não? Beleza, acertou. Então, o que eu vou fazer? Vou emprestar aqui, né? Vai ficar 11. E aqui vai ficar falando quanto? 3. 11 menos 7. Não é 4? 4, né? Aqui, como ficou 3, não dá para tirar 5. Vou emprestar daqui. Aqui vai ficar o quê? 13. Aqui já vai ficar valendo de 9. E o outro vai ficar valendo de 7, não é isso? Então, 13 menos 5, 8. 9 menos 2, 7. E aqui fica valendo de 0. 1.041 menos 157 vai dar 784, beleza? Então, vamos lá. Em uma expressão numérica, se aparecer as quatro operações, efetuamos primeiro as multiplicações e divisões. E, em seguida, as adições e exilitações. Obedecendo a ordem em que aparecem, tá? Agora, eu vou ver aqui esse exemplo. O primeiro que eu vou fazer aqui é resolver a divisão, tá? 65 dividido por 5. 6 dividido por 5 vai dar 1. Vai sobrar 1 aqui, né? Aí vai dar 15 dividido por 5 vai dar 3. 13. Mais 16 vezes 4. 16 vezes 4, 24, vai 2. 4 vezes 1, 4. Com 2 que foi? 6. 64 menos 75. Aqui, resolvi a divisão, depois a multiplicação, não esquecendo de colocar os sinais, tá? Abaixei aqui o sinal, menos. E abaixei aqui o 75 que eu vou resolver. O que é que fala lá? Tem que seguir agora a ordem que está no número. Qual é a ordem que está no número? 2, a subtração. Vamos sopar aqui. 13 mais 64. 7 mais 4. Opa! 3 mais 4. 7. 100 mais 1. 7. 77 menos 75. 5. 77 menos 75 vai dar 2. Certo? Aqui. Quando os sinais de associação aparecem em uma expressão numérica, devemos efetuar as operações que neles estão inseridas. Eliminando-os na seguinte ordem. Primeiro, a gente vai eliminar o quê? Parênteses. Né? Segundo, o cochete. E por último, as chaves. Bora lá. Por parte, tá? Aqui nós temos o parênteses, né? Uma substitração. Multiplicação aqui fora, vezes 13, tá? Vou pegar aqui. Primeiro, eliminar o parênteses. Certo? Duzentos e quarenta e nove menos quarenta e oito. Vamos fazer a quantia aqui no lado. Duzentos e quarenta e nove menos quarenta e oito. Nove menos oito. Um. Quatro menos quatro. Zero. Dois. Baixo aqui. Duzentos e um. Certo? Duzentos e um vezes treze. Aí vou multiplicar. Duzentos e um vezes treze. Três vezes uma. Três. Três vezes zero. Zero. Três vezes duas. Seis. Uma vez uma. Pulo uma casinha. Um. Uma vez zero. Zero. E uma vez duas. Duas. E vou somar. Três. Um. Seis. E dois. Dois mil seiscentos e treze, né? Então, duzentos e um vezes treze é igual a dois mil seiscentos e treze. Correto? Aqui nós temos coxete e aqui nós temos parênteses. O que é que diz a regra? Primeiro que a gente tem que eliminar o parênteses, não é isso? Então, eu vou abaixar tudo isso aqui, ó. Coxete. Vinte e um vezes, aí eu vou resolver isso aqui porque está dentro do parênteses. Oitenta e um menos, mais sessenta e três. Vou fazer uma continha bem aqui, ó. Oitenta e um mais sessenta e três. Três, um, quatro. Oito, seis, quatorze. Não é isso? Aí eu vou colocar aqui. Vinte e um vezes o resultado que está dentro do parênteses. O parênteses já vai sumir, vai desaparecer. Porque eu já resolvi ter a continha. Cento e quarenta e quatro. Fecha o coxete. Menos quarenta e nove. Igual. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma conta que está dentro do coxete. E menos quarenta e nove. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver, tá? Para poder desaparecer o parênteses. Vinte e um vezes quarenta e quatro. Vou colocar aqui bem aqui o vinte e um e vou multiplicar. Tá? Uma vez quatro, quatro. Uma vez quatro, quatro. E uma vez uma, uma. Duas vezes quatro, oito. Dois vezes quatro, oito. Dois vezes uma, duas. Vou somar, né? Quatro. Oito mais quatro, doze. Vai um. Oito e um, nove. Dez. Vai um. Três mil e vinte e quatro. Certo? Três mil e vinte e quatro. Menos quarenta e nove. Vou colocar aqui menos quarenta e nove. Só quatro. Vamos lá resolver. Quatro não dá para tirar nove, é isso? Vamos emprestar daqui, vai ficar quatorze. Quatorze menos nove vai dar? Cinco. Aqui ficou valendo de um, né? Aí vou emprestar um daqui, vai ficar onze. Onze menos quatro, sete. Aqui ficou valendo de nove. E aqui como emprestei para cá, vai ficar valendo de dois. Dois mil e novecentos e setenta e cinco. Aqui, a gente esqueceu de colocar o quatro, né? Então, pode ajeitar bem aqui, ó. Três mil e vinte e quatro menos quarenta e nove vai dar dois mil novecentos e setenta e cinco. Certo? Aqui a gente já tem pochete, parêntese, pochete e a chave, tá? Primeiro a gente vai resolver o quê? Parêntese, tá? Bora lá. Vamos abaixar essa atitude. Dez mais chave, três vezes pochete, oito mais quatorze. Quatro menos quarenta e sete é quanto? Dois. Por quê? Dois vezes sete é igual a quatorze. Resolvemos aqui. Menos cinco, fecha o pochete, fecha a chave. Correto? Aí, a gente já tem ainda a chave e o parêntese para eliminar. Vamos eliminar primeiro o pochete, tá bom? Bora lá. Dá aqui para a gente não se perder. Vou abaixar essa aqui de novo. Dez mais chave, três vezes. O que eu posso fazer? Posso jogar direto aqui. Mais, eu também posso ir. Primeiro somar e depois subtrair, certo? Vamos fazer direto porque a continha é bem fácil. Forte mais dois, dez. Dez vai estar aqui, né? Dez menos cinco, cinco. Eliminei o pochete. Vou fechar aqui na chave, certo? Aí, eu vou pegar o dez, mais... Aí, eu vou resolver aqui a chave agora. Três vezes cinco, quinze. Agora, eu vou somar. Dez mais quinze, vinte e cinco. Certo? Pega o livro de vocês para resolver a atividade. Aqui está as páginas 119, 120, 121 e 122. Bem? Até a próxima aula. Tchau, tchau. Beijos.